Desde as primeiras horas do dia, movimento policial intenso nas ruas da cidade de Uberaba. 80 policiais federais, civis e militares foram empenhados de forma integrada na Operação Cicônia. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão temporária, tendo como alvo uma organização criminosa especializada em furtos de veículos. Essa operação é uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, que é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, que atua de forma integrada no combate à criminalidade regional, tentando dar uma resposta de segurança pública àqueles crimes que afetam diretamente a nossa comunidade. As operações se iniciaram no ano de 2023 a partir de informações trazidas pela Polícia Civil e Polícia Militar sobre furtos ocorridos na cidade. Nós verificamos a ocorrência de 10 furtos que guardavam similaridade entre o modus operandi e assim nós chegamos à identificação de que se tratava de um grupo organizado e a partir daí iniciamos essas investigações. A investigação teve início em meados de 2023, quando a FICO recebeu informações da Polícia Militar e da Polícia Civil sobre uma quadrilha especializada em furto de veículos novos. Os autores se aproveitavam da descarga de automóveis transportados por caminhões Cegonha para realizar a subtração. O trabalho dessa organização que foi desarticulada hoje, ela consistia no furto de veículos inicialmente zero quilômetros transportados através de Cegonha, daí o nome da Operação Cegonha. Esses veículos eram furtados no momento da retirada de dentro desses caminhões. As chaves ficavam na ignição ou dentro do porta-luvo do veículo, eles ficavam monitorando e a partir do momento que esses veículos estavam desguarnecidos de qualquer vigilância, eles eram furtados. Foram identificados receptadores responsáveis pelos desmanches desses veículos, donos de empresas de vistoria. Alguns dos alvos, inclusive, já estavam presos por furto de veículo, presos durante essas investigações. Foi também cumprido um mandado de busca e apreensão e dois mandados de prisão na cidade de Ubatuba, São Paulo. Durante a operação, dois locais que supostamente serviam de desmanche para os veículos furtados foram interditados. As investigações vão continuar. O importante é que a Polícia Civil agiu diretamente na localização dos alvos, junto, assim como hoje na operação, na abordagem dos autores, e vai continuar atuando na questão administrativa de ter lacrado duas oficinas, na verdade, que atuavam como desmanche de carro, possíveis desmanches de carro, e estavam de forma ilegal, administrativa e penalmente agindo. As investigações vão continuar, mas vai decorrer e vai depender do material que foi coletado hoje. O destino é primeiro aqui para a Polícia Federal, que depois vai encaminhar para a perícia, assim como a perícia da Polícia Civil, que vai atuar nesses possíveis desmanches que foram lacrados, para identificar todos os veículos, as partes dos veículos, possíveis veículos furtados ou não, alteração, adulteração veicular. Então, agora a perícia vai atuar e vai trazer informações para a continuidade. Com o prejuízo de cerca de 2 milhões de reais causado pela quadrilha, as penas para os investigados ainda não foram definidas. Nesse primeiro momento, a gente está analisando a ação de uma organização criminosa, de furtos e roubo de veículos que envolve diversos estados, então as penas podem variar muito. Depois, o andamento vai ficar a cargo do Poder Judiciário na dosimetria da pena, mas a gente pode ter certeza que essa organização criminosa, atuando em vários estados, vão ter que responder criminalmente por isso. Com a investigação ainda em curso, a Polícia Militar está em alerta para os locais de maior incidência criminal na cidade. O emprego da Polícia Militar é direcionado pela estatística, pela análise criminal. Então, nos locais de maior incidência, maior indicativo de possível furto, continuará sendo realizado o policiamento preventivo ordinário, a viatura ou policial militar no policiamento a pé, também a fiscalização de possíveis receptadores. E todas essas informações coletadas, elas serão compartilhadas com a Polícia Federal e com a Polícia Civil também, para que novas operações possam ser desenvolvidas ao longo do ano.